Talvez você olhe para a SVT e pense, por que é que no Sábado Animado ou no Budinho Companhia não passa mais aqueles desenhos legais? Bom dia e companhia com os desenhos mais irados da TV! KND, A Turma do Bairro, A Bruxinha Sabrina, O Livro do Poo, Crito, O Super Cão, episódios inéditos de The Dodgers, Muita ação com X-Men Evolution, As Meninas Super Poderosas, Projeto Zeta, Dino Supremo, Liga da Justiça Sem Limites! Bom dia e companhia! Amanhã, 9 da manhã! Cripto, Super Cão, o outro desenho da Liga da Justiça, bem 10 antigo, por exemplo, de animes também, tipo Naruto, Suponha que você tenha saudades de Naruto, talvez, ou por que não passa aquelas séries que tinha no mundo Disney? E bem, hoje eu vou explicar, porque o SBT não passa mais alguns desenhos que ele costumava passar anos atrás. E te mostrar também que a atual programação não é tão ruim assim, principalmente levando em conta que é basicamente o SBT e a cultura que passam desenhos animados durante a semana. Olá, inscritos e demais olhos do YouTube! Sejam novamente bem-vindos ao canal Mais Animado! Eu sou a Sara e no vídeo de hoje eu pretendo explicar essas questões, porque existe uma coisinha chamada direito de exibição. Então, com certeza você tem saudade de algum desenho ou série que o SBT já passou antigamente e que agora não passa mais, achando que todo desenho que ele faz é horrível. Mas vamos por partes. Por que alguns desenhos não são mais exibidos? Eu sei que eles passavam, eu lembro. É só eles botarem lá no ar, eles compraram, não é? É só colocar e pronto! Só que não, não é tão fácil assim devido ao direito de exibição. A Sylvia Bravanel, que eu acho que todo mundo conhece, é a atual apresentadora do Bondi e Cia. E ela explicou no canal dela por que tal coisa não acontece. Que é basicamente porque as emissoras compram seus desenhos, né? Eu vou falar de desenhos, mas essa lógica serve tanto para filmes, séries e qualquer outra coisa aí. Então, as emissoras compram os desenhos para serem exibidas. E se uma emissora compra, a outra não pode comprar. Se uma passa, a outra não tem o direito de passar. Se liga só nisso daqui. Sem direito de exibição, o Record anuncia a animação e leva o olé da Globo. Anunciado no jornal da Record em julho de 2020, como um dos títulos compratos pela Sun Pictures. A animação Hotel Transilvânia 2 só deve estrear na emissora do Edir Macedo no ano que vem. A Globo deu um olé na rival e vai exibir o filme na sessão da tarde nesta quarta-feira, dia 6. A Record via assessoria disse que não iria se pronunciar. A Globo, por sua vez, assegurou que tem a exclusividade sobre o filme em TV aberta até o final de 2021. E não é só isso. A questão também é que as coisas têm um prazo para passar. Eu vou deixar ela explicar melhor. E vou colocar o link do vídeo completo na descrição do vídeo. Nós compramos a nossa emissora aqui, o dono da emissora no caso, compra pacotes. Nesses pacotes vêm filmes, vêm séries e também vêm desenhos. Só que não existe só o SBT. Tem a Band, tem a Record, tem a Globo, tem a Cultura. Todos nós vamos numa feira. Os donos dessas emissoras vão numa feira, que chama feiras de desenhos, filmes e séries. E aí o que acontece? Existem esses pacotes. Nesses pacotes existem esses desenhos, séries e filmes. E eles vão lá, os donos da emissora vão lá e compram tal pacote. E aí o que acontece? A gente tem o direito de exibir certos desenhos, certas séries, certos filmes. O que estava no nosso pacote, certo? Então infelizmente a gente não chegou primeiro na fila e não conseguiu comprar esses desenhos, esses filmes e essas séries. Então a gente só tem o direito de exibir o que estava no nosso pacote. Mas não se sintam chateados com isso e nem pensem que todos os desenhos atuais do SBT são ruins. Afinal de contas, no dia de sábado principalmente, o SBT tem desenhos um pouco mais antigos. Como os do Looney Tunes, Coyote Papá Lego, se você gosta. E principalmente direito de exibição dos filmes do Scooby-Doo. A série O Que É De Novo Scooby-Doo? Que é clássica no SBT, é clássica. E também, né, se você gosta de mais antigos, nós temos Scooby-Doo e Scooby-Loo. E se você sente saudade de desenhos que passam de outra emissora, saiba que Bob Esponja, Kung Fu Panda e o espetacular Homem-Aranha bem passavam na TV Globinho, então eram por direito de exibição da Globo. Mas o SBT agora tem esses direitos e está exibindo as séries. Bem, eu acho realmente que esse foi um vídeo rápido, mas eu espero que tenha deixado claro, porque nem todo desenho que você se lembra que passou no SBT pode voltar a passar. E ainda mais, eu espero que o Bom Dia e Companhia e o Sábado Animado continue por vários anos no ar. Já que, como eu disse em outros vídeos, não é todo mundo, não é toda criança que tem acesso à internet ou à TV paga. Então, crescer com essa programação é uma coisa muito importante e pode ser nostálgica pra elas no futuro. Eu sei que eu vejo, não tudo e não todo dia, mas eu vejo. Vou dizer até mais que o Cartoon.